Na madrugada de terça-feira, 18 de janeiro, por volta da 1 hora e 28 minutos, em uma fazenda na região de Serra Negra. A polícia militar foi acionada pela vítima, que relatou que deixou seu veículo marca Fiat, modelo Strada Working, cor branca, estacionado ao lado do barracão de sua propriedade rural com a chave na ignição, que na manhã de terça-feira, ao acordar, notou que o carro não se encontrava no local deixado na noite anterior. As câmeras da propriedade registraram três homens, com vestimentas jeans, um usando blusa de cor escura, os outros dois blusas de cor clara. Contou que existiu bala clava, luva nas mãos, ambos medindo aproximadamente 1,80m de altura, simetria do corpo com reduzido peso corporal, que adentraram na propriedade e furtaram o veículo e fugiram não sendo mais vistos. A polícia militar está realizando rastreamentos com o objetivo de localizar o veículo e os autores. A polícia militar está realizando rastreamentos com o veículo e 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 o veículo. E aí Tchau.